Ah, fala com o trem, caralho MJSP, não dá pra peitar, tem que aceitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané Quem mandou mexer com a minha tropa? Se prepara, piranha, vou te catucar Quem mandou mexer com a minha tropa? Se prepara, piranha, vou te catucar Quem mandou mexer com a minha tropa? Ela veio no baile olhando pra mim Que ele pique, que ele pique Se prepara, piranha, vou te catucar Quem mandou mexer com a minha tropa? Se prepara, piranha, vou te catucar Quem mandou mexer com a minha tropa? Quem mandou mexer com a minha tropa? MJSP Não dá pra peitar, tem que aceitar E se peitar, vai ficar sem perito, madera Quem mandou mexer com a minha tropa? Se prepara, piranha, vou te catucar Quem mandou mexer com a minha tropa? Se prepara, piranha, vou te catucar Quem mandou mexer com a minha tropa? Ela veio no baile olhando pra mim Se prepara piranha, vou te catucar Quem mandou mexer com a minha tropa? Se prepara piranha, vou te catucar Quem mandou mexer com a minha tropa? Quem mandou mexer com a minha tropa? Quem mandou mexer com a minha tropa?